E a Secretaria de Educação informou ontem que os inspetores nas escolas municipais só devem começar a trabalhar no ano que vem. Silvano Brito tem as informações. Ô Silvano, eu tenho a nítida impressão, tô tendo a nítida impressão que é o seguinte, nós, eu por exemplo, eu tô falando eu agora, Cid Ribeiro, e a população que é que me manda mensagem, que me assiste aqui. Nós estamos falando, estamos cobrando as autoridades a contratação, seja de guarda municipal pra ficar nas escolas, ou de seguranças, ou contratar uma empresa que preste serviço de segurança com guardas armadas da escola que possa proteger nossos filhos. Agora, quando a gente fala de guarda municipal armada ou de guarda armada, nós estamos cobrando isso aqui. Mas a Prefeitura vem com uma outra história e fala de inspetores. Olha, com todo o respeito, todo o respeito. O inspetor, numa situação dessa, de violência, de roubo, de tentativa de obsídio, vai fazer o quê? O inspetor vai estar lá pra fazer o quê? Vai ter uma arma pra ele defender? Não, vai ser o primeiro a correr também, repito, com todo o respeito. Nós estamos falando o A e a Prefeitura tá respondendo o Z pra gente. Porque nós estamos falando em contratação de guarda. Atenção, Prefeito, é contratação de guarda. É contratação de uma empresa que preste serviço, igual o Conrado Cheira em Cambé. Lá em Cambé o Prefeito fez. Nós não estamos falando de inspetor. De contratação de inspetor. Você acha que contratação de inspetor vai ajudar na segurança das escolas? Não. É o que eu tô falando aqui. Nós estamos falando de uma coisa e estão respondendo outra. Não é possível um negócio desse. Com você, Silvana. É, Cid, quando a gente fala de invasão à escola, a gente tá contando com a possibilidade de alguém usar uma arma, usar a força, né? O inspetor, ele tem uma função de quê? De organizar o atendimento, de recepcionar uma pessoa que chega ali pedindo informação, de direcionar os alunos pra sala de aula, ou então quando eles estão em alguma atividade, de fazer um trabalho de assessoria, tanto aos professores quanto à administração da escola. Não a função de segurança. Foram 35 empresas que participaram dessa licitação e os inspetores, eles começam a trabalhar a partir do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais a respeito da questão dos guardas municipais, mas a secretária de Educação, Maria Tereza, ela falou a respeito da contratação desses inspetores, então, que vão atuar nas escolas municipais. Estamos aguardando, né? O processo de licitação já aconteceu. A Secretaria de Gestão deve ter mais informações, mas a gente teve 35 empresas participantes. Então, a gente espera ansiosos aí a chegada desse, desse, por mais um profissional na escola. Acredito que pelo andar do processo, só o ano que vem. Agora, Cid, com relação à segurança nas escolas municipais, nós temos hoje cerca de 190 instituições, entre as creches, né, aquelas seis, os centros de educação infantil, que são conveniados com o município, centros de educação infantil municipais e também as escolas municipais de ensino. Então, são 190 unidades que precisariam ter um guarda municipal disponível. Nós temos hoje menos de 500 guardas municipais na cidade. E eles precisariam ficar ali numa escala de 12 horas. Bom, como que o município diz que vem tratando isso? Pelo menos na parte da educação, a Secretaria de Educação diz que vem organizando as escalas, junto com a secretaria que administra, então, a guarda municipal, e explica que tem as escalas e isso vem sendo distribuído nas escolas municipais. E também existem as escolas com o botão do pânico e a ronda vem sendo intensificada. De que começou tudo isso lá no mês de abril, a guarda municipal tem uma escala de atendimento para as nossas escolas. Nunca houve um problema assim, ah, a guarda não foi, a guarda sempre vai. Tem o botão do pânico. A gente recebe muita orientação da guarda municipal, do que fazer, como fazer, em situações que a própria guarda identifica, ah, precisa intensificar a ronda, quando é uma questão de segurança do bairro, onde a escola está, ou quando a gente tem algumas situações, ah, talvez tenha algum tumulto, porque tem alguns pais com uma situação específica. A gente sempre pede ajuda da guarda em várias situações. São mais de 180 prédios, são 46 mil crianças, e a gente tem o apoio da guarda todos os dias, intensificado depois de tudo isso que aconteceu. Ó, corrigindo aí, então, 180 unidades de educação no município, e nós temos 363 guardas municipais, agentes da guarda, trabalhando. E aí, a alegação é que não dá para atender tudo, ou atende a escola, ou atende as outras demandas, porque a guarda municipal, ela trabalha aí fazendo a segurança dos prédios públicos de forma geral, ela também atende Maria da Penha, faz diversos trabalhos. Mas e uma sugestão? Se os guardas municipais, pelo menos um ou cada dupla, ficasse ali fazendo base em cada escola do município, em cada uma dessas 180 escolas municipais, e eventualmente, quando tem uma ocorrência, sai dessa escola e vai atender. Mas eles ficariam baseados. Talvez essa fosse uma alternativa, mas até agora, a gente não viu uma solução, de fato, para isso, como é determinada aí nessa lei, que a interpretação é muito vaga ainda em relação à orientação de que os guardas possam ficar nas escolas ou devam ficar nas escolas. Cid.